Bom dia pessoal, meu nome é Ronald, meu nome é Vitória, a gente é da Compax, a gente participou do Bete aqui na Levagon em julho, Bete 1250, e a gente desenvolveu esse projeto, que foi o projeto final que a gente apresentou, e só falando um pouquinho do contexto, foi um projeto que foi desenvolvido na Levagon com todas as ferramentas que a gente aprendeu ao longo do curso, e a gente desenvolveu praticamente oito dias esse projeto. E a motivação dele veio de alguns fatores que confluíram em relação a Vitória, a mim e o Gabriel, que infelizmente hoje não pôde estar presente. Nós três viemos de uma outra carreira, nós estávamos num processo de transição de carreira, eu venho da música... Eu sou familiar, administração e finanças. E o Gabriel, administração e marketing. E isso tornou a gente mais próximo em relação a esse projeto. O Gabriel foi quem trouxe a ideia para a gente desenvolver, e a gente abraçou isso, se identificou com essas questões, e diante desses desafios e incertezas, nessa questão da transição, e uma vontade imensa de aprender, desenvolver em algo novo dentro da tecnologia, a gente pensou nessa questão de estabelecer um ambiente colaborativo, onde pudessem as pessoas que se identificassem com o nosso momento, pudessem se conectar. Não sei se aqui tem alguém que passou por uma transição de carreira, mas é muito comum na área de tecnologia você encontrar pessoas que têm outra formação e acabaram migrando para a tecnologia. E aqui no Levagon, no Bootcamp, normalmente tem muitas pessoas que passaram por esse processo. Eu passei, Ronaldo e Gabriel, e muitas pessoas do nosso grupo. Então a ideia veio justamente disso, dessa necessidade que a gente viu de pessoas perdidas. Ah, quero começar na tecnologia, não sei por onde começar, pesquiso no Google, no YouTube, tem milhões de vídeos, não sei por onde começa. Talvez não conhece pessoas próximas para perguntar e pedir ajuda, então a Compass foi para isso, criar essa conexão e esse ambiente colaborativo. Pessoas que já passaram por uma transição de carreira com pessoas que estão começando, estão pensando nesse processo. E daí, no primeiro momento, o que a gente pensou? A gente estabeleceu o projeto, o Gabriel já tinha algumas ideias ali para a gente desenvolver, e a gente foi pensar na questão da organização. Então a gente fez o primeiro protótipo no Figma, estabeleceu um pouco das conexões, que era ter uma questão muito prática e direta nessa conexão, porque o objetivo principal era conectar, sem muitas delongas, as pessoas. Então a gente, a princípio, começou a fazer um brainstorm ali, estabeleceu um backlog, depois a gente pensou em, em cima disso, fazer a questão das priorizações, eu sei que isso aqui é muito já sabido de muitos de vocês, mas foi como a gente estabeleceu, assim, a partir da experiência que a gente tinha anteriormente. E daí a gente começou a priorizar. E foi legal porque a gente começou a estabelecer algumas versões, então a gente, foram quatro versões que a gente estabeleceu a princípio. E foi legal porque diante dessa organização que a gente estabeleceu, dele, a gente pegava, fazia no início do dia, a gente falava, o que a gente vai fazer e tal, a gente dividia e mandava ver. a parte, né, de Kanban e Sprints. Assim, Sprints entre aspas, né, porque a gente sabe de 15 em 15 dias, mas era coisa, assim, que a gente conseguiu fazer, por exemplo, na sexta-feira, na primeira semana, que foram duas semanas. Então na sexta-feira, a gente sentou e falou, tá, teve coisa que ficou legal, teve coisa que não ficou, como que a gente vai fazer e a gente discutiu isso, né? E aí falando um pouco mais da estrutura da aplicação em si, né? A gente utilizou o Rails com a banquilidade de imposto de SQL, usou o Device para a autenticação do usuário na plataforma e o Punnage para autorização e o Cloudinary para hostear as imagens. E aí usamos, tinha duas coisas na aplicação, né? Um chat com mensagens em tempo real, então a gente usou Action Cable para a criação do WebSocket e para justamente juntar tudo, o Redis para poder ter o banco de dados e memória local. E aí a gente também usou o Sidekick para o Background Jobs, de mandar e-mail para os usuários, então quando a pessoa se cadastrava, ela recebeu e-mail de validação e também na jornada do usuário na plataforma, por exemplo, eu sou um mentorado, eu fiz uma solicitação de mentoria, eu recebo e-mail e o mentor também recebe e quando tem um aceite também tem essa comunicação. E aí a gente integrou também alguns APIs, o ReCapt, para proteger o formulário, que a maioria das pessoas conhece e usa, e um API de validação de imagem para ter certeza que o conteúdo não tinha nada inapropriado, então a gente usou um API de NSFW, que é Not Safe for Work, e acho que fora isso, teve o RSpec, que é teste de modelo e de controle da plataforma, e o Deploy no Heroku. Então assim, eu sei que isso são ferramentas muito usadas, que vocês talvez no dia a dia, mas o foco foi assim, em oito dias a gente conseguiu desenvolver uma aplicação e os integrantes não tinham nenhum conhecimento prévio em programação, então assim, acho que a gente mexeu um pouco de Python antes, mas não dava para dizer que sabia alguma coisa, era só, ah, fiz um while, fiz um loop ali, mas assim, em oito dias consegui desenvolver uma aplicação completa com muitas ferramentas e funcionalidades, não tão complexas, mas que serviram para o papai, e tentando aplicar tudo que a gente aprendeu ao longo do curso, e depois até quando a gente finalizou e fizemos a apresentação, a gente começou, a gente até continuou no mês seguinte em algumas coisas, porque a gente queria implementar, e hoje a gente pensa nessa questão que, inclusive, em muitas entrevistas que a gente tem feito, o pessoal pergunta, ah, o que você poderia melhorar aqui, melhorar em relação a alguns fundamentos ali e do código que a gente desenvolveu. Então, a gente pensou nessa questão de otimização, escalabilidade, flexibilidade, a manutenção própria do código também, e velocidade de armazenamento, a gente começou a ter umas, a se questionar em relação a algumas coisas, que a gente depois se deparou. Então, questão de modelagem do banco de dados, é que a gente usou o relacional, mas como o nosso, por exemplo, é quase uma rede social, talvez o não relacional seria melhor para poder lidar com essa flexibilidade e adaptação. E aí, a questão também que a gente escreveu os testes, depois que já estava feito, porque no momento não era prioridade, no momento a gente queria a plataforma lá, e a gente sabe que um dos métodos mais eficazes é o TDD, então, Test-Prived Development. Então, isso a gente poderia ter alterado, de fazer os testes, antes de começar realmente a desenvolver. A parte do framework, por exemplo, front-end, em relação aos componentes, é algo que inclusive a Levagon agora está implementando na grade curricular do curso. E a gente não teve esse contato, então, algo que poderia facilitar também toda essa questão da otimização do código. E aí, o último ponto de deploy, a gente usou o Heroku, justamente pela simplicidade e rapidez de conseguir fazer um deploy, mas que se fosse o caso de uma escalabilidade assim, e aumentar, teria que se pensar em mudar, em migrar do Heroku para alguma outra plataforma que fosse mais robusta. E só para finalizar, a gente queria agradecer a atenção de vocês, estamos abertos a dúvidas, críticas, construtivas, por favor, temos o contato nosso, e a gente queria só mostrar para vocês, mais ou menos, a cara da nossa, da Compact. Aqui, eu já estou logado, tem a parte onde você pode se cadastrar como mentor, e mentorando, temos uma parte de código de conduta, que a gente desenvolveu também, e aqui, quando eu comentei sobre a questão de ser uma plataforma prática, que já vai direto ao ponto, quando você faz o cadastro ali, essas já são as informações que vão ser cruzadas. Então, se eu entro aqui no meu perfil, todas essas informações aqui que eu preenchi no cadastro, são aqui que vão estabelecer esse match com o possível mentor. Então, a sua formação anterior, qual área que foi, as linguagens que você tem interesse, qual stack que você pretende trabalhar, e aí ele vai te dar um match com as pessoas que fazem mais sentido, por exemplo, sabe lá? O match do Ronaldo foi com o Vitinho, e aí ele procurou full stack, o Vitinho também é full stack, eu acho que na formação também foi em áreas parecidas, e aí isso prioriza a ordem, ele indica os dois primeiros. E aí, entra lá, vamos ver, a gente queria fazer a solicitação com ele. E aí teria que aguardar ele dar o aceite dessa solicitação, e isso liberaria um chat dentro também, para a gente se comunicar e poder organizar, tipo, alguma reunião, ou se encontrar pessoalmente. É isso, né? É que não dá para ele aceitar aqui, mas a gente mostraria. Perguntas? Perguntas. Perguntas. Vocês colocaram no... nas ferramentas que vocês usaram o Action Table? Sim. Porém, normalmente vocês vão usar o Action Table puro, você ou usa o Turbo, ou o Stimulus ou o Reflex? Usou o Stimulus. Você usou o Reflex? Não, usou o True. É, a gente usou o Action Cable com o Stimulus, e... e aí o Riders para poder fazer essa comunicação da memória local. Então, na época, se fizeram, não tinha o Turbo ainda, né? Hum... Agora eu estou no Turbo, né? Não, acho que já tinha, mas talvez a gente não usou, entendeu? Porque, por exemplo, como a gente falou de Framework, quando a gente fez, não tinha nenhuma Framework que se utilizar, e agora já tem, mas não é que não existia, só que não estava no currículo que a gente... No escopo ali do... É, quando eu comecei, eu também usei o Action Cable, e daí eu usei React, eu usei JQuery, para pegar os eventos do Action Cable e dar update usando JQuery, e daí eu liguei para o Stimulus. É, o da gente já falou o Stimulus, mas não tive que usar o JQuery. Me parece, realmente, parabéns pela fala que a gente, a mim pela plataforma, parece que está muito bem, muito redondinho. Quando eu olho para a plataforma, me dá uma sensação de que isso pode gerar um consulto bem fácil. Não bem fácil, mas de um jeito um pouco menos difícil do que a gente está acostumado para produtificar as coisas. Talvez um jeito para escolas mesmo, que não seja um formato de programação, ou mentorias de modo geral. Vocês pensaram alguma coisa relacionada a isso? Deixaram algo já meio que preparado para a parte de vender como um software, como um serviço? Então, quando o Gabriel trouxe a ideia, ele já tinha, assim, muito dessa questão, até porque ele é de marketing, ele já tinha muita questão da estratégia de vender o produto depois. Ele pensou em, por exemplo, vender para empresas, para eles usarem isso internamente. Então, multinacionais que tem muitas pessoas que não se conhecem, não conversam, tipo, isso seria uma forma de atimidar o tempo, tá? Eu quero trabalhar com essas ferramentas, Fullstack ou Data Science, enfim, você faria lá e ele daria. A gente até, depois, começou a melhorar algumas coisas e mudar o código, escrever mais testes, mas, assim, acabou que não, a gente não avançou mais nessa parte de, tipo, estruturar o produto e começar a oferecer. É, porque a ideia era essa mesmo, por exemplo, nada, nada, assim, contra parte do RH, mas a questão era de juntar esses text leads, assim, que pudesse ter essa interação mais direta, né? E, de certa maneira, humanizar um pouco mais também esse contato ali de você, poxa, porque a gente já viu muita, muita experiência dentro aqui da Levagon mesmo, algumas, depoimentos, de o pessoal acabar conseguindo uma mentoria de alguém que já estava na área, ali, trabalhando e tal, e, e nesse meio tempo, a pessoa fala, não, então, vem trabalhar comigo, sabe, esse tipo de coisa. Então, foi sempre pensando nessa questão da, da interação direta e, e, e bem pontual, assim. Não. 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 Sim. a gente vai dar uma abordagem para operar 100% de cobertura, porque assim, quem se inspirar e como vocês colocaram os testes? Os testes foram mais para a gente também ganhar alguma influência usando o RSpec e pegar alguma experiência utilizando o RSpec, mas os testes ainda foram básicos. A gente estava fazendo o teste de modelo e do controller para realmente validar que aquilo ali estava funcionando corretamente. Então, o Nucla. Mas assim, é óbvio que tem espaço para escrever muitos testes ainda e algo que a gente vai fazer talvez mais para frente. É, foi algo que a gente não teve contato assim, e como não era prioritário ali diante do processo, por uma questão de contexto ali e tempo, aí a gente foi meio que uma experiência a mais, que a gente acabou desenvolvendo por nossa conta mesmo. Então, foi bem nesses moldes que a Vitória comentou. Obrigado. 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 A gente conhece 42 São Paulo e a gente também divulgou lá. Então, tem algumas pessoas que estão na 42, se vocês entrarem. Mas está a introdução, está funcionando. Entrem, tem aqui o link, compras.dev.br E é bem fácil. Vocês só vão entrar, se cadastrar, colocam informações e depois nem precisa entrar. Vai chegar no seu e-mail se tiver alguma coisa. Não precisa entrar sempre. Vai ser avisado tudo. E a gente pensou nessa questão de não ficar muito na dúvida quem escolher e tal. A gente limitou também o número de matches ali, para ser direto mesmo. Vai lá, acessa, pede mentoria, faz acontecer, entendeu? Acho que tinha outra pergunta. Primeiro, parabéns muito legal. Por exemplo, é a palestra de vocês. E achei muito legal a lista da toolbox que vocês usaram. E o tipo do CSS que vocês usaram. Foi o Sass, tem o Ingram? Foi o Sass. Sass. Por isso até que a gente falou da framework. Porque acabou que a gente fez uma coisa bem crua, assim. A gente usou o Sass. Está tudo bonito aí. É, então. Não, não, não. Mas é questão de manutenção mesmo. Pensar mais para frente. É muito mais difícil manter apenas com o Sass. E hoje em dia a gente pensa em React, Angular, Vue. Seria mais eficiente. Mas assim, a gente usou o Sass. Sim, sim. Foi. E foi algo assim, por exemplo, na sexta-feira que a gente ia apresentar. Eu estava super animado, tal. Que eu fiquei... A gente já tinha finalizado, já estava para apresentar. Tá. Eu coloquei na cabeça para fazer. Vou fazer responsivo. Aí fiz, tal, pá. Daí entrou outra página. Tudo torto. Eu falei, caramba, não. Volta. Daí volta. Respira fundo, volta e tem que apresentar. Segunda-feira a gente vê essa questão. Então foi bem isso. O projeto, além de ter sido compartilhado na 42, na comunidade da Levagon também. E eu queria agradecer o Hugo pelo convite. Porque eu publiquei lá no Ruby Brasil para movimentar mais as coisas também, compartilhar. Porque eu acho que é uma forma de ajudar as pessoas também. Acho que tem um vínculo aí bem social e profissional. e agradecer pelo convite, né? Da gente estar aqui hoje. Independente de ser um projeto ali de curto prazo, de aprendizado, desenvolvimento. Foi muito legal estar aqui apresentando para vocês. É. Muito obrigado. Tem mais uma. As tags, vocês fazem na mão ou ela pega no texto que... Sabe as tagzinhas tipo C, Ruby? Sim. Ah, tem um campo select. Sim, tem. E ele é o mais forte para encontrar pessoas parecidas? Isso. Ele e a sua formação anterior. Ah. Então, tem a área que você seleciona, tem a formação específica e tem as linguagens. E o stack. Então são eles. Mas tem um ranking. Acho que o mais forte... Eu acho que... Era o stack e a transição, né? A área. Porque a gente... Como o foco é essa questão da transição, então a gente pensou em ser um fator muito forte ali de aproximação das pessoas também, né? Identificação. A questão da administração. Isso. Sim, sim. Enfim, legal. Quando vocês falaram de espaço para ver melhoria, vocês falaram que vocês pensariam, sei lá, em um banco de dados não relacionais que vocês estivessem refazendo hoje. Sim. Por quê? Só para... Porque eu só consigo pensar nessa aplicação... Relacional. ...muito mais fácil quanto no plano relacionado. Não, por enquanto, assim, é a melhor forma relacionada, porque é pequena, é bem estrutura... Uma relação mentor é muito clara, tipo... Isso. É, mas... Pensando em expandir ele para outras vertentes também, assim, dessa questão de transição de carreira, e aí pensando em rede social, tipo, o não-relacional seria mais flexível para adaptar esses campos. Porque agora está muito fixo, tipo... A gente tem exatamente o que o mentor tem, o que o mentorado tem, e aí o match que relaciona os dois. Mas, assim, para como está agora, o relacional é o melhor. Talvez mais para frente, se tivesse mudanças e expansão, aí o não-relacional. É, como se pensaram, se pensaram faz uma transição para uma rede social... Isso. A princípio, essa primeira versão foi focada na área de tecnologia, mas a gente chegou a discutir também, né? A gente poderia ampliar... É que tem um tempo, né? A gente queria fazer muita coisa, não tinha tempo suficiente. Aham. Aham. Acho que alguém... Mais alguém? Ah, tá. Eu só quero fazer duas perguntas. Uma é da parte, assim, do negócio mesmo. Ah, eu sei que vocês criaram... Não sei se vai virar produto ou não, mas acho que ficou mais difícil. Você tem dois lados, né? Tem conseguir as pessoas que querem a mentoria e os mentorados. Aí eu não sei. O que vocês estão focando agora em conseguir mais mentores? O que é que tá faltando mais na plataforma? O que você acha que é o... Eu acho que... Não faz sentido ir atrás, né? Eu acho que movimentar, né? Movimentar um pouco mais e compartilhar fora do âmbito aqui da Levagon. Foi o que a gente fez. Então a gente ampliou pra Levagon Brasil, compartilhou com outros batches e tal. Ah... Eu apresentei esse projeto pra um amigo meu que fez, a 42. Então ele falou, cara, posso compartilhar lá? Eu falei, por favor. Eu acho que agora a gente tem mais mentor do que mentorando. Assim, a gente faniu muito na... Não é Redboy. É, mas aí... Não, não é Redboy. Não precisa de mais gente. É, precisa movimentar mais. Mas assim, a gente tá com mais mentor do que pessoas que entraram. Porque o mentor, senão o mentor pode ficar sobrecarregado, né? Sei lá. Vinte pedidos aí, ele não sabe. Isso. A gente vai lhe ajudar porque ele vai ter que escolher, assim. É, e aí, justamente, você tem como aceitar ou não. Então, por exemplo, você pode receber vinte requisições ali, mas... Ah, eu só tenho como lidar com uma pessoa. Então, eu escolho aqui um, aceito, recuso os próximos, mando uma mensagem, tipo... Não posso, por conta da disponibilidade, enfim. A outra pergunta que eu ia fazer é mais da parte de front. Eu vi você falando, ah, a gente poderia usar algum framework, alguma coisa assim. Mas, eu acho que é importante, assim, do ponto de vista de aprendizado, é importante quem tá estudando pro mercado vai aprender, sei lá, React, que é o mais comum, alguma coisa assim. Não. Mas, assim, com a aplicação inicial eu acho que complicaria pra vocês. Então, eu acho que se vocês aprendessem, por exemplo, que tem novo no Rails lá de Turbo ou no Stimulus mesmo, como vocês usaram. Sim, sim, já usaram. Mas, assim, uma aplicação inicial é bem suficiente. Eu não sei que você tenha alguma tela muito interativa. Sua aplicação dependa disso. Aham. Uma aplicação, tipo, tem muita interação, desenho, sei lá. Mas, assim, com a aplicação de vocês, eu acho que vocês fizeram uma estética que eu achei até complexo, assim. Eu até esperaria que tivesse até menos coisa do que vocês mostraram aí. Então, achei que ficou bem legal aí. Até a parte de design, não sei se vocês usaram algum template ou alguma bootstrap. Não, foi tudo. O bootstrap teve alguma coisa. Mas, assim, o design a gente fez todo um fio. Eu achei que era assim simples, mas tá bem acabadinho. O pessoal falou, parece um produto até pronto, assim. Com o tempo que vocês falaram, com as limitações, até vocês aprendendo, eu acho que tá bem legal o produto. Legal. Parabéns. Obrigado. Teve um detalhe que a gente não chegou na versão 4, que era uma vontade, né? Que era implementar a videochamada dentro da plataforma. Mas aí a gente falou, deixa ali, depois a gente vê. Provavelmente seria mais fácil até usar alguma API, algum serviço, né? Que gera a videochamada pra vocês. Isso. Seria a solução inicial. É. Sim. Em que ano vocês lançaram a primeira versão? Ah, foi agora. Agora. A gente terminou em julho. Julho. Julho, é. A questão que a gente falou de versão, não foi muito bem a versão de a gente liberou a primeira. Foi a versão interna do nosso planejamento. A gente, tipo... É, a gente... É porque o primeiro que você tava falando, tava achando que tipo, a gente lançava faz um ano. Não, não, não. É agora. É que na parte da organização a gente pensou, né? Quando a gente estabeleceu aquele backlog lá e tal, a gente começou a priorizar, mas almejar algumas coisas, né? Que a gente, se desse tempo, a gente tentaria implementar. Entendeu? A gente chegou até na versão 3. A 4 era o vídeo. A versão do Rays, qual que vocês estão usando? 7? 7. É, não. Na época a gente tinha, tem esse benefício da... Na Levagom, a gente recebe créditos de estudante e aí consegue utilizar. Mas assim, o Heroku agora ele já tá cobrando também. Então mesmo a gente tem créditos, ele usa algum dos créditos, mas alguns adões precisa ser pago por fora é uma coisa que bateu na porta aí pra gente pensar mas por enquanto o custo não está tão alto mas escalonando iria ficar bem caro sim e aí